Fala aí, pessoal! Marcos, mais uma vez, mais um vídeo para o projeto. Se no vídeo passado eu falei sobre esse English Time, que eu aprendi muita coisa aqui, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um canal onde eu aprendi, assim, muito, muito, muito. Eu uso e eu ouso dizer que é o canal de onde vem praticamente toda a minha base de inglês, todo o meu alicerce, depois eu construí a casa em cima desse alicerce, fiz a parte de alvenaria, fiz acabamento, fiz telhado, enfim, decorei, mas a base, o alicerce, veio de um canal chamado Busy Beavers. Busy Beavers, busy em inglês é ocupado, beaver é castor, então são os castores ocupados. Vamos colocar aqui, Busy Beavers. O desenho é bem feio, não posso negar, depois eles melhoraram, fizeram um 3D aqui, mas no meu tempo, quando eu descobri este canal, os desenhos eram bem feios. Só que o conteúdo é muito bom! Então, assim, eu lembro que eu estava trabalhando em uma empresa lá, enfim, lá na Berrine, e aí eu ficava trabalhando, e quando eu trabalhava eu ficava ouvindo as musiquinhas, ouvindo os vídeos. Eu vou colocar aqui um para vocês ouvirem aqui também. Esse, por exemplo, aqui, ó. Color Songs Collection 1. Learn Colors, Teach Colors, Baby Toddlers, Pre-School, Nursery Rhymes. É a coleção dos sons das cores, tá? Aprendendo cores, ensinando cores, Baby Toddlers, Toddler é um bebê que engatinha. Pre-School, Pre-Escola, Nursery Rhymes, são rimas de babá, enfim, pessoas que cuidam, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem aqui um deles. Os desenhos são feios, tá? Então, aqui eu aprendi as cores, as formas, tudo, tudo. Super simples, né? Mas, o que eu aprendi aqui quando eu estudei? Eu lembro que, na época, eu morava em outro município, e aí eu precisava pegar o trem para ir trabalhar. Então, eu tinha uma hora e meia dentro do trem para ir trabalhar, uma hora e meia para voltar. Aí eu baixava esses vídeos no meu tablet e eu ia assistindo no trem. Eu ia pausando e dando print screen nas telas. Depois, eu pegava o meu caderno e ia escrevendo as frases que eu vi aqui, ia mudando as situações. Eu vou colocar de novo aqui e vou pausando para explicar melhor para vocês o que eu fazia. Olha só. Então, ele falou vermelho, vermelho. A maçã é vermelha. Então, olha só. Duas coisas, a cor e o objeto, que é a fruta, né? Então, the apple is red, eu aprendi o seguinte, que esse the era o, porque na época eu não tinha nada de inglês, o meu inglês era zero. Eu aprendi que o ou a, então, um artigo definido, the, o ou a, em inglês não tem, tipo, que nem em português o e a, é the, para o e para a. Então, the, que é a maçã específica, the apple, e não é apple, tá, gente? É apple, the apple, a maçã, is, que aí é o verbo to be, né? Is, are, am, verbo to be. Red, vermelha. Então, a maçã é vermelha. Aí eu pensei, ah, então, entendi. A maçã é vermelha, essa é a estrutura da frase. Eu tenho aqui o artigo, tenho a maçã, a fruta, que é o substantivo, tem o verbo e tem aqui o adjetivo. Estou falando aqui, né, pode complicar um pouco. Então, eu vou simplificar. Eu tenho o o, eu tenho a fruta, eu tenho o verbo e tenho a cor. Beleza? É mais fácil de entender. E aí, eu entendi que se eu pegasse essa estrutura até o is, que eu podia só mudar aqui. Ou, sei lá, eu quero falar que a maçã é verde. The apple is green. Quero falar que a maçã é amarela. The apple is yellow. Ah, e se eu deixar aqui red e mudar o substantivo? Se eu mudar aqui, em vez de fruta, é colocar um carro. The car is red. E se eu colocar livro? The book is red. Ah, e se eu colocar caneca? The mug is red. Se eu colocar caneta? The pen is red. Entenderam? E aí, eu ficava exercitando isso. E aí, eu fui desenvolvendo. Foi desse jeito. Não tem nada mágico. Foi exatamente assim. E aí, eu vou falar que a maçã é red. Red, red. Red, red. The apple is red. The apple is red, red, red. Entenderam? E aí, vem a próxima coisa. Olha lá. Green, green. The tree is green. Green, green. The tree is green. Green, green. The tree is green. Bom, tem meia hora disso, eu não assistia tudo de uma vez, eu assistia por partes. Eu assistia essa parte, até peguei aqui a musiquinha, aí eu ficava treinando depois, exatamente como eu falei para vocês. O que pode ser green? The grass is green, né? A grama é verde. The apple is green, a maçã é verde, porque tem maçã verde. The leaf is green, a folha é verde. The lettuce is green, o alface é verde. The cucumber is green, o pepino é verde. E assim vai. The forest is green, a floresta é verde. E assim vai. E aí, quando vocês perceberem, vocês precisam falar sobre alguma coisa, sei lá, quero falar que o menino é alto, eu já tenho estrutura de como é. Tenho lá o the, que é o artigo, tenho o substantivo, tenho o verbo, e depois tenho o adjetivo. Essa estrutura já está aí. Fácil, beleza? Então, essa é mais uma dica que eu trago para vocês. E reforço, o meu alicerce do inglês veio deste Busy Beaver. Não só desse vídeo, mas de vários vídeos que eu consumia. Super recomendo, super recomendo, super recomendo. É bom para caramba, beleza? Principalmente para quem está aprendendo. Está ali no beginner, no elementary, está ali bem no comecinho, no iniciante, no elementar. Recomendo. Beleza? Então, para esse vídeo é hoje. Valeu por ter assistido. Abraço e até!